Aos gritos de mito, Bolsonaro é carregado pela multidão em Copacabana e veja no que deu Salve Patriotas, Ara Oliveira falando Hoje Copacabana ficou pequena Os patriotas deram um show e lotaram a cidade maravilhosa E no final de tudo, o presidente mais querido e mais amado do Brasil Foi carregado no colo pela multidão Os patriotas colocaram o mito na carcunda Veja só Pois é meus amigos, o carinho do povo brasileiro com Bolsonaro É algo inexplicável Isso nunca foi visto na história do país Agora eu quero saber de você A sua opinião Bolsonaro, pode contar com o seu apoio? Sim ou não? Se a resposta for sim, deixe um gostei e uma bandeira do Brasil nos comentários